Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje eu faço um convite muito especial pra vocês. Eu convido vocês a conhecerem a gente, a bater um papo com a gente, porque nós vamos estar presentes em um evento muito especial. Vamos estar presentes no evento Blizzard Gamers Day, ele vai estar rolando em São Paulo e a gente convida vocês a participarem desse evento que é totalmente aberto e totalmente gratuito, então não tem desculpa pra não aparecer nesse evento, beleza? Como que vai estar funcionando o evento? Ele vai estar rolando nesse dia 10 de junho, domingo, domingo dia 10, às 14 horas. Ele vai começar a partir das 14 horas, vai até as 19 horas e ele vai estar rolando aqui em São Paulo no Shopping Center Norte, beleza? Ele vai estar rolando na Saraiva do Shopping Center Norte a partir das 14 horas deste domingo. Então a gente vai ter a presença de diversos membros da comunidade, a própria Central vai estar lá, a gente vai ter a presença do Tonelo, a gente vai ter a presença do Niu, a gente vai ter a presença de membros da comunidade do Overwatch em geral e a gente convida vocês aí, os fãs da Central, a estarem participando, a estarem vindo conhecer a gente e outros membros da comunidade nesse evento que vai estar rolando. Então vale lembrar aí, neste domingo, pra galera de São Paulo, neste domingo, Shopping Center Norte, vamos aparecer lá por volta das 14 horas, a gente vai estar presente a partir das 14 horas e a gente vai ficar lá até mais ou menos umas 15, umas 16 horas, porque depois disso a gente vai fazer a cobertura da E3, a gente vai ter tradução simultânea das conferências da E3, então a gente vai ter que voltar rapidinho pra poder trabalhar ainda mais. Mas a gente vai marcar a presença do evento e a gente convida vocês a aparecerem lá. Vale lembrar, é gratuito, é aberto, então é só aparecer, não tem desculpa, se você é da região, dá uma passadinha nesse domingo na Saraiva do Shopping Center Norte. Beleza? A gente convida vocês aí a aparecer, dá aquele oi, a gente dá aquele abraço, bater aquele papo e se conhecer um pouquinho melhor. Beleza? Então aí fica o nosso convite, fica o nosso aviso, a gente espera ver vocês no Blizzard Gamers Day em São Paulo e a gente se vê neste domingo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever pra não perder mais atualizações do Mundo Gamer, eventos também e pra mais do Mundo Gamer em geral, já sabe o que fazer, é só se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder as nossas conferências da E3. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e nos vemos neste domingo. Até mais!